Foram os policiais da divisão de capturas da Polícia Civil que localizaram e prenderam Joel Luiz da Silva, de 34 anos. Estas fotos mostram o momento exato que ele é preso. Ele foi encontrado onde? Na residência dos pais. Lá no conjunto Emílio Falcão, no Cristo Rei. No Cristo Rei. O mandado de prisão foi expedido em setembro deste ano pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, contra Ezequias Oliveira do Carmo, de 43 anos, que trabalhava como cabeleireiro. O caso aconteceu dentro do apartamento da vítima em 2013, no bairro Cidade Nova, zona sul de Teresina. Joel foi condenado a 22 anos de prisão. O sentenciado subtraiu alguns pertences da vítima, televisão, algumas coisas que tinha lá na residência da vítima. E quando a vítima foi reclamar em face da atitude do parceiro, do amigo dele, e se desentenderam, houve uma luta corporal e ele utilizou uma faca e ceifou a vida do rapaz. Nessas 24 horas, 48 horas, ele já foi feito a comunicação ao juiz. E ele vai estar aguardando só o local que vai ser designado, provavelmente, a penitenciária Irmão Guida. Porque já se trata de um condenado.